Atenção, a dublação, não, o vídeo a seguir foi feito pelo Luan GB GB1003, então esse foi o aviso, bora pro vídeo A dublação é minha, tá Meu Deus, meu Deus, tá calor, meu, tá calor Tá calor demais, tá muito calor Tá tão calor que até ele virou frango Tá calor, tem uma sombra ali, corre pra sombra Ah, ufa Agora sim Droga, tá virando comida Moque, se você não consertar o ar-condicionado, você tá de castigo, vai ter que dormir fora de casa, ouviu? Me abana, mini Não, Moque Não, não, eu vou ligar para a polícia Me abana Agora sim Droga, droga, que droga, meu É o sorvete, criançada, é o sorvete, compre seus sorvetes agora Antes, o sorvete da favela Corre, corre, corre É, Moque, parece que vamos ter que esperar, Moque Vamos ter que esperar Ah, que calor desgraçado O moço do sorvete Sim, sou eu, Moque O moço do sorvete, o que você precisa? Me dá um sorvete Mas é claro, aqui é um sorvete, um copo de sorvete E aí? Tá muito calor, tô derretendo Minha cara Moque, você nunca vai me derretar Já chega Calma, Moque, quem foi? Você me deu um tiro Um tiro Um tiro Merda, Moque Por que você foi fazer isso? Corre pra a sombra A sombra Corre E aí, Moque Seu feioso Ah, Moque Estamos vivos Tudo É E aí Tchau!